Há alguns dias mostramos a situação da rua Parnaíba, que liga o bairro Cidade Alta ao bairro Bom Jardim. Um bueiro que ali está entupido, causando transtorno, a passagem e a união entre os dois bairros. Procuramos aqui o secretário de obra, o Marcelino, que ele vem dar esclarecimento para nós sobre essa situação. Eu tive esse dia com a patroa lá fazendo o trabalho e nós detectamos que o bueiro estava entupido, quebrado na verdade. Nós tentamos desentupir com a reta escavadeira e não conseguimos. A minha equipe de ponte, que assenta bueiro, está na linha 204 Norte fazendo a ponte, aquela ponte grande do bambu. Assim que essa equipe chegar lá, que a gente vai dar manutenção também nas pontes aqui da São Luís e Curitiba e da Parnaíba, que liga o bairro Cidade Alta 2 ao Bom Jardim. Então acredito que na próxima semana a gente já vai estar ali com a equipe recolocando aqueles bueiros, que não é só desentupir porque está quebrado três manilhas lá. A gente vai estar com a equipe de ponte lá realizando esse serviço. A primeira vez que estivemos no local, o morador Ademilson Bergues já havia relatado que esse problema existe há algum tempo. Mas, de acordo com o secretário de obras, fica firmado o compromisso de que, no máximo em 15 dias, o problema será solucionado. Estou só correndo essa ponte da 204, que rodou já faz tempo, é uma ponte de 43 metros. Quero aqui só esclarecer para a população que assim que essa equipe terminar essa ponte, nós vamos concentrar na cidade. Aqui a ponte da Rolim de Moura, da Cuiabá, São Luís, Curitiba. Essa situação dos bueiros na Parnaíba, a limpeza dos igarapés também já está programada para o próximo mês. A gente vai estar com a PC e com as retas escavadeiras nos igarapés e rios da cidade, para a gente ir preparando já o município, nossa malha viária aqui dentro da cidade, para enfrentar esse período churroso. A gente vai estar com as retas escavadeiras nos igarapés e rios da cidade,